Jornalismo com credibilidade, você acompanha através do meu canal no YouTube e também, claro, através das redes sociais. Grato pela sua companhia maravilhosa. Vamos trazer informação na área policial. No Caribe Paraibano, o policial apreende moto com sinais de adulteração. Isso aconteceu na cidade de Parari. A guarnição dos municípios localizados na região, município de Parari, no Caribe Paraibano, abordou na tarde desta segunda-feira, dia 17, um indivíduo que trafegava em desconformidade junto com as leis de trânsito ao verificar a motocicleta, foi constatado a adulteração na placa e na aglomeração da moto. A motocicleta foi conduzida à delegacia e o indivíduo ao conselho tutelar. Haja vista tratar-se de um menor de idade, portanto, a informação que aconteceu lá em Parari. Quanto a gente foi essa a principal informação e outras notícias, você acompanha o nosso canal ativando o sininho para as notificações, deixando seu like, seu comentário. Também pode me seguir através das redes sociais, Instagram, underline Ralf José e também através da página do Jornal Eletrônico no Facebook. Um abraço e até lá!